Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao maior canal de análise aqui da internet E hoje, como a gente é o maior canal de análise, a gente vai analisar o canal do Gian Dantas Muito obrigado a vocês aí que pediram tanto o canal do Gian Chegou o dia de analisar o canal dele aqui Lembrando que, se você quiser também que o seu youtuber preferido ou seu canal preferido seja analisado aqui Deixe nos comentários quem você quer ver aqui Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações para não perder nenhum vídeo aqui E vai aqui embaixo na descrição que eu tenho outros canais também que falam sobre análise Então já vai lá, se não estiver aqui nesse canal, com certeza vai estar em outro canal aqui nosso, beleza? Muito obrigado e bora analisar o Gian Dantas O Gian Dantas tem 59.800 inscritos e 2,4 mil vídeos O vídeo mais visto dele aqui tem 405.000 visualizações, foi postado há duas semanas O segundo tem 350.000 visualizações, postado há duas semanas O terceiro, 591.000, postado há 12 dias E o terceiro, 178.000, há duas semanas Mas o que importa para a gente é que os números, ó Gian Dantas, ele tem 2.429 vídeos postados, 59.800 seguidores, mais de 28 milhões de visualizações O canal dele aqui não está dizendo onde foi registrado, mas é perito que seja no Brasil O tipo de canal é pessoa e foi criado em 2020 A gente dá uma olhada aqui, ó Aqui são alguns deles que ele tem dia a dia Tanto em inscritos quanto em dinheiro Vamos subir aqui de novo Se você olhar aqui, ó, ele ganhou nos últimos 30 dias 19.500 inscritos Ele recebe uma média aí De mil dólares Já chegou a receber 16.300 Tá? E aqui são as visualizações, ó 198, 197 Aí vai caindo aqui de repente Ele deu uma subida astrondosa aqui de 2.592.000 Muito bom Mas o que importa para a gente é aqui, ó O azulzinho 4.068.000 Vamos colocar isso na calculadora 4.068.000 Muito bem Agora eu vou explicar para vocês como funciona aí a engrenagem do YouTube Como ele gera receita e paga a gente que é criador de conteúdo, correto? Então vamos lá O YouTube, ele faz o quê? Ele tem duas formas de ganhar dinheiro Você assinando o YouTube Premium Ou ali a propaganda Então vamos falar da propaganda Que é o que a gente veio aqui para falar A propaganda funciona o seguinte Quem quer anunciar tem que comprar pacotinhos ali Para poder anunciar no YouTube E o YouTube vende isso por mil O custo por mil Que é chamado de CPN Se você ouvir falar sobre o CPN É isso É o custo por mil É quando o YouTube cobra Para o anunciante colocar anúncios ali No começo, no meio ou no fim Do vídeo de alguém, correto? O que o YouTube faz? Ele fica com 45% desse valor E paga o criador de conteúdo 55% desse valor Que é chamado de NPM Que é a receita por mil É assim como nós criadores de conteúdo Recebemos nossos valores Também são divididos por mil, correto? Um canal igual ele aqui Que já está com um canal Com mais de 4 milhões de visualizações E é considerado um bom canal Olha, é um canal grande, né? Então Esses canais Eles recebem mais ou menos De 80 centavos de dólar A 1,20 dólar Então a gente tem que Colocar um dólar Para não ficar nem no muito E nem no mínimo Fica ali no meio, correto? Então eu vou dividir por mil aqui Para fazer exatamente Como o YouTube faz Bora Dividido por mil 4.068 Não vou multiplicar Pelo RPM Que é um que não tem sentido A gente vai pular para o dólar Quanto está o dólar hoje? Hoje o dólar está 5,63 A gente vem aqui E faz 5,63 22.902 Mas aí você se pergunta Nossa O Giordano está ganhando Mais de 22 mil reais? Infelizmente não, galera Porque ele tem os impostos Ali quando sai do YouTube O YouTube já tem que descontar Os impostos dos Estados Unidos E quando chega no Brasil Também tem que descontar Os impostos aqui no Brasil Então juntando os impostos dos Estados Unidos Os impostos aqui do Brasil Dá mais ou menos aí 35% de imposto Eu vou colocar aqui agora Menos 35% de imposto 14.886 reais Lembrando, galera Que 100% desse valor Só o dono do canal Quem administra o canal É quem sabe Aqui a gente faz Uma simulação Baseada nas visualizações Do site O valor Do dólar do dia E o RPM Baseado ali Variável, tá? Mas 100% Desse valor Só o dono do canal É quem sabe Galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa seu like Se inscreva no canal Para ajudar a gente, tá? E comente aí Quem você quer ver aqui Que a gente analise E não se esqueça De também ir na descrição E olhar meus outros canais lá E se inscrever Para me ajudar, beleza? Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.